E aí galera, mais um trilhão, boa aventura, não, quer dizer, aqui não é boa aventura, aqui é Inbituva galera É, como é que é? Hard Inbituva, olha lá ó, Inbitulama, segundo Hard Inbitulama Vambora, vamos andar nos Hard de hoje, empiaçado Mas é isso, como eu tenho pouca bateria da câmera, né, só tenho 3, dá pra filmar 2 horas e pouquinho É, então vamos poupar, né, que aqui vocês não querem ver, mais parado, hein Afeita a vossa vontade, assim na terra como no céu E com o nosso de cada dia, nós dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação, mas me cai-nos do mal, amém É isso que nós pedimos, né, que Deus Pai, nós livre do mal e da tentação E também eu gostaria de agradecer aqui, né, a pessoa do Edson, a pessoa da diretoria aqui, né, desse evento É, pela confiança, né, de confiar na nossa comunidade do Rosário A comunidade do Rosário está aí pra acolher bem a cada um de vocês, né E também agradecer pela colaboração que vocês estão tendo com a nossa comunidade Que Deus abençoe a cada um de vocês E agora eu gostaria de pedir, né, que Deus o Todo-Poderoso Envie o Divino Espírito Santo sobre cada um de vocês Ou melhor, sobre cada um de nós Que o Divino Espírito Santo esteja à frente de cada um de vocês Iluminando-nos, guiando e protegendo cada um de vocês do mal, da doença e do perigo Que esse domingo seja santo, né, e perfeito pra cada um de vocês Ou seja, pra cada um de nós Que Ele vá à frente, guiando e conduzindo cada um de vocês Que vocês tenham, né, esse domingo de bom divertimento, né E compartilhando essa amizade que a gente vê entre cada um de vocês Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos Derramai a vossa bênção Sobre cada um desses motoqueiros que aqui estão Sobre cada uma das pessoas, das famílias de cada um de vocês Que aqui também se fazem presente Que o Divino Espírito Santo ilumine e abençoe E os proteja e os livre de todos os males Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que Deus abençoe a cada um de vocês 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 Cadê minha equipe, cadê minha equipe, cadê minha equipe E aí Que Deus abençoe a cada um de vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos lá. 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 Vou andar um pouquinho lenta dessa moto Achei que quando ia esquentar ia melhorar E a marcha agora ficou boa? A marcha ficou boa E aí 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 Ahá, olha a minha linha. Estou regando, cara 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 Não arranca dali, eu acho Nunca mais Estou regando, cara 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 Outro Estou regando, cara 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 . 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Será que tá dando choque, você viu? Não, tem um pinheiro caído. Um galho, um pinheiro caído. Ai, ai. Ai, ai. Presta atenção. Ainda tem a plaquinha, ainda. Cuidado. Ae. Sinal que não é pra arrebentar essa C8 aqui não, hein. Olha, minha moto tá batendo embaixo dos topos. Cara, essa moto, galera, desse piboco dá um tiro, cara. Pra trás, que é lindo de ver. Só que como o escape sai pra trás. E, né, ele fica na frente da moto e não pega bem certinho na câmera. Mas dá um piboco. A manobra tá rodando, cara. Não tá ficando bem preso. E aí, galera, a nossa trilha é assim, cara. Nossa equipe é andada, velho. Queimou, já. Vamos ver, não tem ninguém atrás de nós. Mas não estamos bons, não. Mas estamos melhores que muitos, aí, cara. Na última trilha, nós estávamos saindo por trás. O que está acontecendo com o Rodrigo ali? Nós estávamos saindo por trás, só estava se lastrando. Vamos embora, Rodrigo. Só não quero andar muito perto, mas vamos embora. Vai acelerar, aceleramos. Olha aí, olha aí, olha. O que tem que colocar o acelerar muito perto? Eu vou colocar o acelerar muito perto. Ahahahah! Caros Tem certeza Tem certeza que é no Hard mesmo? Vamos embora Então Ah não vou não, é, eu não vou não Sobe e desce, oh! Sobe e desce, vamos na trilha! Não, não Olha o Mônico, olha o Mônico Vale o Mônico do Arquicou opioid ensaiado Ei, bocada muito feia Segunda, Ana Deixa eu ir na frente então, vai, é o fio C Fio C Fio C Fio C Fio C Eu vi que tava sentindo cheio de gasolina, mas que caralho. E a fogo? Eu vi que tava sentindo cheio de gasolina. Esse carburador não tem a bala, troque, troque. E eu vou levando carro, tem que trocar aí. Eita! Sem blusinha ali é macabro. Eita! 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 Ah, não. Traca o liso rapaz. Tem que te cavar, homem do céu. Se não te cavar, não vai ser conhecido. Olha o problema que está dando aqui, olha. Vai, vai, vai. Não dá? Não dá? Não dá? Ah! Põe o Taquara, põe o Taquara. Põe? Põe na luva. 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 Se quiser, olha para frente do céu. Põe na luva. 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 Vamos lá. 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 Esse esquema. Vamos lá. Vamos lá. É para ser suja. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eu não estou conseguindo acelerar ela. Vamos lá. Vamos lá. Olha o pneu da frente em cima da pedra ali. Oi Jel, venha mais cercar com ela. Hã? Venha com ela com a praseira mais cercada. Agora é tudo o pneu de anteiro em cima da pedra ali. Não, fala comigo para trás. Vamos lá. Partei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Galera do céu. Essa moto, quando dá um encalhador assim, cara, tira todas as forças da gente. Ainda mais esse acelerador que eu acelero ela não vai. Tá tenso. Agora a moto entortou a frente. Tô andando. Tô andando sempre virando. Tô andando sempre virando. Tô andando sempre virando pra esquerda. Tô andando sempre virando pra esquerda. Tô andando. Ai, o carburador tá andando a gasolina direta agora. Esperar secar essa cuba. Pra ver. vamos lá galera, coloquei um gaio no acelerador, vamos ver se resolve e deixei o carburador secar a culpa vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 já estava bom o acelerador, agora ficou melhor vamos lá 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 Gabriel oi vamos lá vamos lá vamos lá eu eu tenho que subir vamos lá vamos lá vamos lá vai valeu vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Praticamente caindo, né, mas não. Aí chega nesse lugar igual ali. O guia calçou numa pedra. Aí o próprio guia tira correndo. O guia calçou numa pedra. 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 Vamos lá. 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 O camiseta. Ficou para trás. Onde? Começou para trás. Oi? Sem contaBrutas. O Caio que está na mesma camiseta do organizador aqui... O que que houve? Realmenteätta. E pra cá, cair... Eu vim de boa. É muito ruim cara. Fica結 Started comenteado... folded, quase. Entre ele tem só caindo. Fica feio. Tem algum lugar. Eu não tenho nada de boa mesmo, mas eu concordo, não concordo, mas eu só caí, 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 caiu um tombinho, dois trilhos, fez mais ou menos o que você fez lá, a moto foi o dianteiro, num trilho e ficou o traseiro, eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, e fui catando, daí soltei a moto, não, eu não cheguei, ó, igual aqui, a moto caiu, mas eu não, né, um tom bonito, cara, ele fez dois carreiros, aí eu fui dando pinote assim, a moto, a melhor coisa é de pé, esse banco, mas também caiu uma corrente, não é só a minha, então, como é que pode, né, cara, Vindo, sentado, caiu, que porcaria, né, que você viu Agora ficou bonito Eu só não posso molhar a minha mão agora, mas se molhar a mão, lascou Tem que soltar, tem que soltar, se querer, segurar Tem que soltar, até agora, você vai fracas de Pedroute, próxima gente, Prazer Tem que soltar, até agora, você quiser, tireuuldo um golô Noeza Não Eu Que subidão top Cara, os roia tá mais difícil que os ride Opa E agora? Ah, para descer o raio Mas nós estamos ao inverso então Se apresenta o seu cor Olha o que está roda Vem na trilha A 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 trilha Ah, ah, ah. O que é que vocês se enroscaram ali? Tinha desafio ali? Eu parei, né? Ah, tá. Desculpa, desculpa, eu não vi. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Só passeando, só passeando na trilha. Até o pé chegar. E o único gol de vez, só o mira na frente, cara. O que é isso? O que é isso? Agora fodeu Pega então com a direita, funciona ela, devorta Não sei se vai funcionar, ainda é ágil lá Ih, só atirando daqui É, já tá vazando Mas que bocada Valeu, obrigado Vocês passaram de boa aí? Deve ser né Eu dei uma enroscada ali Eu entrei em segundo e bateu no barame com a terceira Paguei a moça, por isso A gente faz isso aí Eu dei uma enroscada ali 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 Vamos lá Passamos no neutro só pra tomar uma água Comprar uma melancia Aí acabemos com a melancia do neutro Vamos lá Aí não Assim não Vamos lá Vamos lá. 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 Então vamos para o rádio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, bem certinho. Que droga. Escapou corrente na minha, pode ir. Vamos lá. 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 Oh, Malik, escuta o ronco aqui, vem cá. A fraca de trilho era pra cima. O Nino passou a fraca de trilho e tava indo no desafio. A fraca de trilho dá pra cima. O que que foi? Tá batendo. Não tem o que fazer? A fraca de trilho, se você perdeu o rio se descer, ela vem jogando tubo de barro e água pro escapamento, tipo fumaça assim, sabe? Aham. Aham. A fraca de trilho, tá? 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 Ah, ele tá puxando água pelo filtro. Tomar que seja isso. Vamos lá. 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 Tá batendo só. Pra mim, parece que ela tá... Vai mergulhou dentro da água. Vamos lá. 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 Caiu. Caiu? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é água no filtro mesmo. Aí por isso que ela tá rateando. Ô, eu tô pensando em uma coisa. Não tampou o buraco lá, né? Há um tempo atrás... Porque eu esqueci. Há um tempo atrás, o Luiz fez as roscas do cabeçote que espanou. Será que não é o comando que tá pulando agora de novo? Acho que teve uns 20 dias, né? Qualquer coisa que tivesse errado no acelerado, é a gente vai deguiar. É. Achei que você deu o volto pro Rodrigo. Ainda tô fazendo assim, ó. Tô com a cura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caiu, é, faltou. Não tem freio. É. Cuidado, Rodrigo. Cuidado, Rodrigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, ficou um pouquinho, mas não ficou bom ainda Não, ficou um pouquinho, não, ficou um pouquinho Não, ficou um pouquinho, ficou um pouquinho Não, ficou um pouquinho Você tá doido, é raro de um monte o bagulho, mas você tá doido Wait, how are you going to be higher, do you think? Oh yeah, é nóis! Detalhe, aqui tá a placa de roia, né? Mas eu acho que mais de 100 trips Mas eu no pelotão acho que deu uns 10 aqui só Então, por nós terminar a trilha Então, por nós terminar a trilha, não estamos tão ruim assim, né? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí é um raizinho atrás do outro. Droga, caro. Prendeu meu pé na pedaleia. E aí 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 Falta só piloto Falta só piloto E aí 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 E aí